Canal Rombaí Oficial, o potência de Curitirama, Bahia! Toma cachaça, chama trem! Me cansei das suas promessas falsas de amor Me cansei das suas mentiras Me cansei de você Você machucou e magoou o meu coração Você me enganou e machucou o meu coração Me cansei das suas mentiras Do seu jogo sujo e das suas ilusões Me cansei de você Você foi embora e machucou o meu coração Me cansei das suas promessas falsas de amor Me cansei das suas mentiras Me cansei de você Você me enganou e machucou o meu coração Você me enganou e magoou o meu coração Me cansei das suas mentiras Do seu jogo sujo e das suas ilusões Me cansei das suas mentiras Me cansei de você Você foi embora e machucou o meu coração Você me enganou e magoou o meu coração Você me enganou e machucou o meu coração Você me enganou e machucou o meu coração Eu fico pensando Eu fico pensando Quando a gente se conheceu Você ficou marcada em mim Pra sempre nos olhos meus Como pode, como pode acontecer Passo a noite inteira Pensando em você Como pode, como pode acontecer Passo a noite inteira Sonhando com você Você entrou na minha vida E fez morada Você entrou no meu coração E não quer sair mais As vezes Eu fico pensando Quando a gente se conheceu Canal Vão Bahia Oficial O Potência de Buritirama Você ficou marcada em mim Pra sempre Pra sempre nos olhos meus As vezes Eu fico pensando Quando a gente se conheceu Você ficou marcada em mim Pra sempre nos olhos meus Como pode, como pode Acontecer Passo a noite inteira Sonhando com você Como pode, como pode acontecer Passo a noite inteira Sonhando com você Como pode, como pode acontecer Passo a noite inteira Você entrou no meu coração E não quer sair mais Você entrou na minha vida E fiz morada E fiz morada Você entrou no meu coração E não quer sair mais Música 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 Você era o que eu mais queria Eu queria ter você Eu queria ter você Aqui comigo Me lembro Na noite de lua Você No banco da praça Eu Eu E você 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 E eu 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 e você Nós somos um amor donado Dois corações Se amando na madrugada Eu e você Nós somos um amor donado Dois corações Se amando no banco da praça Música Zé Dobrega Zé Dobrega Puxa Puxa Mais sucesso A distância fez você Separar de mim A saudade me aperta E eu fico aqui Passo a noite inteira Passo a noite inteira Só pensando em ti Passo a noite inteira Chamando por ti Volta-me 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 Oh, volta-me 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 Oh, volta-me Esse é o Justino Acordão, puxa a trânsula Canal Ronda e Oficial, o potência de Buritirama, Bahia A saudade me aperta e eu fico assim Passa a noite inteira só pensando em ti Passa a noite, acorda, chamando por ti Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, oh volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, oh volta amor Certo brega, um show como você nunca viu igual Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você já tem outro Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Amor, eu sei que você tá ficando com outro cara por aí Eu vou arrumar alguém também Pra mim, eu desejo que você também seja feliz Eu vou arrumar alguém também Pra mim, você pisou demais Em mim, em mim Você pisou demais Em mim, em mim Eu vou arrumar alguém também